Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, a Sra. e aos Srs. Deputados e, obviamente, um cumprimento muito especial à candidata Presidente da KICRED, pessoa que bem conhecemos, integrou esta Comissão numa das legislaturas anteriores e desejo-lhe, obviamente, o maior sucesso neste novo desafio que seguramente vai abraçar com a confiança de todos os grupos parlamentares. O CV da Sra. Deputada é conhecido, além de ter sido nossa colega, foi Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, portanto, um tema em tudo relacionado com um novo cargo que irá seguramente desempenhar, mas eu gostaria de salientar uma questão que não vem no seu CV e que sei que aconteceu e que também não vem por uma questão de grande humildade da Sra. Candidata relativamente às questões que colocou no CV, que têm a ver com o Prémio da Lusofonia. A Dra. Isabel Rodrigues foi recentemente atribuído o Prémio da Lusofonia para pessoas que se distinguem pela sua obra e carreira. Eu gostaria de salientar esta nota do seu CV, que não vindo no CV é uma nota do seu percurso que temos que saudar pela forma muito eficaz, de grande sucesso e de grande entrega à causa pública como é traduzido por este Prémio que lhe foi atribuído. Portanto, é um CV que nos dá todas as garantias de confiança, de responsabilidade, não só em termos de capacidade política, mas também executiva. E não posso deixar aqui de salientar que foi a primeira Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância. Portanto, já com um percurso feito em termos de capacidade executiva. Senhora Candidata, como muito bem disse, a luta contra o racismo e contra a discriminação não é de hoje, é de longa data. E Portugal tem aqui um grande histórico na promoção da igualdade e da não discriminação. Contudo, hoje, não podemos deixar de o sublinhar, há um agravamento do discurso de ódio, também dos crimes de ódio, e há um agravamento de todos os fatores de discriminação racial e étnica que têm a ver com as ondas de populismo que se vêm afirmando e fazendo o seu percurso em toda a Europa. Portanto, este fenómeno traduz uma grave violação dos direitos humanos e é um fenómeno, como também sabemos, baseado em arquétipos que naturalizam a superioridade no caso da origem étnica ou racial relativamente a outros grupos. Portanto, estamos, como muito bem sublinhou a professora Teresa Beleza, que foi nomeada para o Observatório do Racismo e da Xenofobia perante um problema estrutural que precisamos de combater e nessa linha também o Governo anterior aprovou o primeiro plano nacional contra o racismo e a discriminação que está em curso. Este tema, também como a senhora candidata nos deu conta, está na agenda política desde os anos 90 e foi particularmente sublinhado com a diretiva de 2000, que amplia o princípio da igualdade de tratamento sem distinção da origem racial e étnica e também do plano de ação aprovado em Durban, a primeira Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância. Obviamente que quer a Constituição da República, quer o Tratado Europeu, têm como princípios fundadores a promoção da igualdade e da não discriminação onde se integra esta matéria. Já nos falou da composição ampla e restrita da KICRED e nós estamos agora perante uma nova, não direi composição, mas um novo enquadramento da KICRED reforçando a sua autonomia, colocando-a aqui neste espaço da Assembleia da República e não alocada ao ACM ou ao AIMA, como poderia vir a acontecer e não aconteceu e, em meu entender, muito bem. Aliás, foi discutido na altura, dada a necessidade da independência, em que local se deveria alocar e foi decidido que seria no Alto Comissariado para as Migrações, embora com algumas reservas. Portanto, este caminho evolutivo é importante e de sublinhar, dado que reforça a autonomia e a independência desta Comissão também em 2017. pela lei aqui aprovada na Assembleia da República, verificou-se um alargamento das competências da KICRED e um alargamento do seu conceito. Faço aos números, e é aqui que eu quero colocar as minhas questões, faço aos números conhecidos do último relatório da KICRED de 2022, só 8,8% dos que se sentem discriminados é que apresentaram queixa. Também, faço aos números, estou a terminar, Sra. Presidente, do INE, o inquérito às condições de vida, origem, trajetórias da população, 1,2 milhões de pessoas já sofreram discriminação em Portugal. Portanto, é preciso combater esta discriminação, reduzindo a impunidade e reduzindo também a naturalização, com que às vezes se olha para este fenómeno. A pergunta que eu lhe queria deixar, Dr. Isabel Rodrigues, é o que é que pensa fazer, enquanto Presidente da KICRED, que estratégias é que pensa dinamizar para, por um lado, criar um clima de confiança para as pessoas apresentarem queixa, que não apresentam, e, por outro lado, para que as queixas que as pessoas apresentam, que não são assim tantas como a realidade nos dá conta da existência deste fenómeno, que medidas é que podem ser adotadas para que elas sejam mais consequentes e para que diminua o sentimento de impunidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.